Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, estou aqui mais uma vez com Death Stranding, jogo que a gente já fez série completa lá no canal da Twitch. Se você não me segue na Twitch, segue lá, twitch.tv barra louco Baltar. E esse é um dos jogos mais estranhos, mais bizarros, mais intrigantes, mais doidos que eu já joguei até hoje. E agora ele está disponível no Game Pass do PC. Ele não está disponível no Xbox, mas caso você tenha o Game Pass e um PC, você pode jogar agora por muito pouquinho o Death Stranding e eu recomendo. A gente vai estar jogando aqui a versão do PC, numa RTX 3080 Ti da Palette e num Core i7 de 12ª geração. Aquele PC que a Gigabyte enviou junto com a Terabyte aqui para o canal. Se você ainda não tem um PC, links na descrição. Basta você acessar a nossa planilha do Aliexpress, tem muita coisa interessante lá. E a gente está aqui na Semana Gamer da Amazon, então tem muita coisa boa lá. Console de nova geração, Playstation 5, Xbox Series S, televisão, controle, muita coisa em promoção. Tudo que você comprar nos links, você vai estar ajudando o canal. Sem mais delongas, vamos lá revisitar um pouquinho o Death Stranding, porque é um jogo sensacional. E eu recomendo a todos que aproveitem essa oportunidade de jogar no Game Pass. Vamos lá. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que originou o tempo e o espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez o planeta girar naquele espaço. Certa vez houve uma explosão. Uma explosão que fez surgir a vida como conhecemos. E então veio outra explosão. Nossa, mano! Essa introdução é incrível, mano! Trilha sonora impecável, cara. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha esses gráficos, cara. Não be persista. 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 Chuva ácida de São Paulo Chuva ácida de São Paulo Chuva á minha Não, 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 não. Ah, botamos em português. Estamos profanando o game da Sony jogando com o controle do X. Então, olha a qualidade gráfica desse jogo. Rodando em 4K. Tudo no máximo. Eu não vi a versão do PlayStation 5. Para saber como roda lá. Mas acredito que seja alguma coisa próxima a isso aqui. Lembrando que esse jogo é original do PlayStation 4. E os caras usaram aí com maestria. A décima engine da Kojima. Productions. E também a fotogrametria. Porque os relevos aqui. As texturas são sensacionais. E o jogo tem cenários estonteantes. É sem dúvida um dos jogos mais bonitos. Que eu joguei até hoje. E cara, eu recomendo muito que você aproveite. Essa oportunidade para poder jogar no PC. Eu sei que o jogo já foi. A Sony já deu o jogo. De graça. Na PS Plus, PS Now, PSP, PS Story. Mas a galera do PC. O jogo ainda era bem caro no PC. Então agora, graças a Microsoft aí. Mãe dos pobres. Né. E ao temido mendigo, PS. Você pode jogar. Esse jogo incrível. Gastando muito pouquinho. E o Death Stranding é um jogo. Grande. É um jogo. Muito solitário. Isso faz parte da. Da história. Eu zerei em live. E foi muito bom, assim. Pô, a gente. Acho que a gente zerou em 40 horas. Ou 50 horas. Alguma coisa assim. Mas eu. Zerei. Trocando ideia com a galera. Caminhando. Né. Caminhando. Dando. Pô, prestando atenção em todos os detalhes. Dos cenários. E foi uma experiência. Sensacional, cara. Sensacional. Uma pena que a gente tenha perdido a. A gente tenha perdido a série, né. Por conta da Twitch. Eu não sabia que dava pra gravar na época. E a gente jogou em inglês também. A voz original do. A voz dublada é melhor que a voz original. Porque, porra. A Daryl é um péssimo ator, né, cara. Pelo menos jogando em português. Você não fica comparando ele com o Daryl. Porque é a mesma coisa. Viadão rei. Cara, é muito bem feito o gráfico desse jogo, cara. Olha isso. Peitoral de Daryl. Fala tu, Subi. Fala tu, Subi. Compara a qualidade desse jogo com os jogos que estão ensaídos hoje em dia, cara. Compara. É absurdo, cara. Fala tu, Subi. Fala tu, Subi. O que é isso? 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 Olha lá. Ele entra dentro das paradas, olha. DLSS é um show a parte aqui, o jogo fica melhor com DLSS do que sem. Olha a qualidade do tessellation da parada. Música Cara, é uma pena que a gente tenha perdido a série desse jogo, cara. Que porra. Foi muito maneiro, cara. Lactobacillus. Música O pulinho dele é muito bom, né? Música E cara... Música A trilha sonora do jogo é... É absurda, né? Da banda... Low Horror. Música 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 Ah, tem horas que é... Emocionante, né? A gente fez até um... Um clipezinho... Com uma das músicas mais legais... E... Ficou nisso a nossa série aqui do canal no YouTube, né? Eu só coloquei esse clipe com alguns momentos do jogo e... Cara... É muito... É muito foda. É muito foda. Pode parecer uma coisa... Idiota o cara ser tipo um paperboy... Do futuro... Mas cara... É absurdo. É absurdo. Vale muito a pena... Você jogar... Eu deveria ter feito um review... Falado um pouco da história... Sobre o jogo, mas... São coisas que eu... Acabo deixando passar, né, cara? E... Não deveria fazer isso. Né? Tem muita gente que não acompanha as lives... A galera acompanha só... O YouTube aqui e acaba... Perdendo muito do conteúdo. Né? Então, pessoal... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado... Do vídeo. Não percam a oportunidade de jogar... O Death Stranding. O jogo é... Sensacional. Eu acredito que se tiver um PC aí... É... Minimamente... Usável... Né? Um PC... PCzinho bom aí... Uma RX 570 pra cima... Você vai jogar isso aqui, cara... Numa qualidade... Espetacular. Beleza? Não se esquece de se inscrever no canal. É importante que você se inscreva aqui... Porque a gente continue trazendo... Esse tipo de conteúdo maravilhoso. Se você gosta de conteúdo de hardware... RB ou Computer... É o novo canal... Dá uma olhada na nossa... Planilha de promoções do Aliexpress... É importante que você dê uma olhada lá... E entre no nosso grupo de promoções do Telegram... Além disso... A Amazon tá com a Semana Gamer... Então, tudo que você comprar... Nos links aqui do canal... Você vai estar ajudando... Tem muita coisa em promoção... Muita coisa bacana lá... Beleza? Tamo junto... Um grande abraço... É nóis... E até a próxima... Fui! Tchau!